Que lindo, né? Fez até nevar, essa você não tinha falado na previsão, né? Não tinha falado na novidade. E o Hora 1 fica por aqui, mas você já sabe, no Globoplay dá para rever todas as nossas reportagens. Assista agora as notícias do seu estado. Um bom dia para você e um Feliz Natal. Feliz Natal, gente! E aproveito também para agradecer. E estou me despedindo do Hora 1. Obrigada! Mais de três anos aqui juntinho com vocês. Ano que vem estarei no Jornal Hoje, mas obrigada, equipe do Hora 1 e obrigada a você por essa parceria. Feliz Natal e ótimo 2022! Valeu, gente! Feliz Natal!